Neste instante, nós convocamos aquele que vem, balançando as estruturas do rodeio, com a sua narração forte e séria, transmitindo tudo aquilo que acontece à frente dos breves, com vocês, a narração de Tomizete Aude. Bem amigos, o nosso boa noite a todos vocês carinhosamente. Em nome do Clube de Rodeio 5 Estrelas, vamos nós para mais uma grande festa do pião de Boiadeiro. A missão organizadora vem com sua camisa branca, vem trazendo o valorido magistral e nós agradecemos ao nosso convite hoje, meu. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta grande festa do pião de Boiadeiro. Foi um exemplo dentro do rodeio brasileiro. Foi para mim um dos maiores locutores de rodeio da sua época. Fez parte da companhia Paulo Emílio, participou da novela Ana Raiz da Travão, um grande profissional, um homem direito, honesto, trabalhador, que deixou uma saudade e uma lacuna muito grande. Além de tudo isso, tinha uma voz muito bonita. Eu quero pedir a nossa senhora que lá no céu estenda a vossa bênção sobre todos eles. A benção e a todos os dinheiros. Amanhã, pai, eu sei que é outra etapa de trabalho a Deus. Já são os profissionais, mas hoje eu quero pedir a nossa senhora da bênção a todos. E peço então para Deus e Nossa Senhora Aparecida, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Oi, Cassio, tudo bem? Aqui é o Paulo Emílio. Falar do Donizete Alves para mim é um prazer muito grande. Fico até meio emocionado. O Donizete fez parte da vida da companhia Paulo Emílio no começo. Trabalhou com a gente na época, lá no começo, junto com o Barra Mansa, a Tony Carreiro. O Donizete, eu comecei montando em touro quando eu era molecão com 15 anos de idade. E eu lembro que era uma das vozes que eu mais gostava no rodeio. E sem dúvida foi uma pessoa que fez muita falta para o rodeio, depois que ele parou de narrar. E marcou a história naquela época. O Donizete, principalmente na montaria de cavalo, para mim foi um dos maiores locutores de rodeio do Brasil. e sempre será. E é uma pessoa que fez parte da companhia Paulo Emílio. E com certeza nos ajudou muito no começo também. Agora vem o Bé, valeu o pronto, José José Paulo García. Vamos embora, Mineirinho, Mineirinho das Caracol. Minha Gerais. Caixa branca, roda para o povo. Minha Gerais. Quem é azul? Trabalho éatteiro Mineirinho das Caracol. Nossa Senhora Mineirinho trabalha mais esquerda, pra direita, o cavaleiro que o Vinho ali. O cavaleiro trabalha purinho das duas escluras. Nossa Senhora Mineirinho, sensacional, oh ai! Uma salva de palmas ao Mineirinho. Mâtelnən Wright, vai sair mais escuta, o cavaleiro pra grande nos furdas. Edson Santela, representando Piranjinho. E aí, meu irmão, blá, bururubashi. Para mim é castigo Eu só sei querer preciso De você a morte comigo Eu só sei querer preciso De você a morte comigo Não quero... Abre a ponteira, vai embora da bola Segura a adição Santana É turundu, vai pra confira E voa do São Santana Toru, gira a roda de novo Vai botando Vai girando o cavaleiro Aê, uma salva de formas ao cavaleiro pessoal, bonitinho, tá girando piada, volta 4,1. Nossa, aqui é um bom pedacinho das nossas histórias. Esse cavaleiro, nós saímos de Rio Preto, nós morávamos em Rio Preto, e nós viemos a morar na cidade de Monte Alto, da esposa do cavaleiro, da empresa, da empresa, a doutora Cisnery, então eu tinha um carro que era espelho, tinha uma serra de Monte Alto para chegar ao Monte Alto. Aí, ele dizia para mim, ó, vamos fazer o que aconteceu, o carro te espera lá em cima. Aí, quando eu chegava lá no topo da serra, eu queria voltar, eu chegava primeiro do que eu. Deixa eu ver como é que é o matinal da Rosela. Depois, a mesma namorada minha, Lucas Leite, e a mesma namorada dele, ele também está junto. E hoje é feliz, eu venho com as suas duas filhas, e é quadrinho de casamento meu. Vamos receber com a salva de palmas, Valdezar Martins Vieira. Vamos à salva de palmas, é o cavaleiro, pessoal. Aê, Valdezar, campeão ali, Valdezar. Olha para cá, olha para cá, Valdezar. Campeão ali, beleza. Campeão, cadê as palmas, cadê as palmas, é o campeão. Olá, meu povo, presente nesta arena de rodeio aqui da cidade de Monte Alto. Aqui, quem fala é o Barra Mansa, em nome da Maria Rita, minha amiga, e da Cássia. Maria Rita, esposa do sempre querido amigo do Donizete Alves, e a Cássia, filha do Donizete Alves. Cássia, conheço você de quando você estava no ventre da sua mãe. Seu pai era e continua sendo um grande amigo meu. Donizete Alves, um dos maiores nomes, uma bandeira do rodeio brasileiro, uma voz marcante, um amigo, um companheiro. Foi morar do outro lado, junto a Deus, muito cedo. Onde quer que você esteja, Donizete, sou sempre agradecido a Deus, por você ter existido aqui na terra, ter vivido aqui na terra, e ter tido a oportunidade de fazermos uma novela junto, de trabalharmos em tantos e tantos e tantos rodeios. Me lembro que no ano de 1982, quando fui pela primeira vez narrar a festa do Peão de Barretos, eu não tinha cinturão e não tinha camisa de manga longa. Donizete Alves, fui numa loja, comprou duas camisas e um cinturão pra mim. Onde quer que você esteja, meu companheiro, eternamente, um grande beijo, um grande abraço, e meu muito obrigado, em nome da sua esposa Rita e da sua filha Cárcia. Vamos aí apagando, então, as luminárias, nesse momento, nesse instante, quando o silêncio, nós pedimos a todos vocês o máximo de silêncio possível. Porque esta apresentação vale para nós, como se nós tivéssemos concentrados a pedir adeus, a felicidade.